A partir desta quinta-feira, dia 10 de outubro, até no próximo dia 7 de novembro, as inscrições para o novo processo seletivo do IFPA estarão abertas para a Bragança. Momento importante para quem busca ingressar em uma das maiores instituições de ensino do Estado. Exatamente, a gente tem cursos em três modalidades. Integrado, para quem vai fazer o ensino médio junto com o técnico, o subsequente, que é o técnico subsequente para quem já terminou o ensino médio, mas também quem terminou o ensino médio vai poder fazer a graduação. Para quem vai fazer o integrado, boletim de sétimo e de oitavo ano. Para quem vai fazer o subsequente, o técnico, boletim de primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, para quem vai fazer a graduação, usa a nota do Enem, de 2020 até 2024. O Instituto Federal do Pará, em Bragança, irá ofertar 570 vagas, cursos em diversas áreas. Além desta oportunidade, o IFPA oferece diversos outros serviços para os alunos aprovados. A nossa principal marca é o ensino público, gratuito e de qualidade. Então, o aluno, além de não pagar mensalidade, aqui também tem acesso a bolsas, serviços, também a alimentação no restaurante. Então, é uma instituição pública que oferece uma série de comodidades e serviços para que o aluno possa estudar de maneira mais digna. Isso que coloca o IFPA hoje como uma das principais instituições de ensino de toda essa região, né? Exatamente. Inclusive, o tema do PSUS esse ano é uma graduação, um curso técnico em outro nível, né? Uma instituição em outro nível. É você ter uma experiência de formação completa, com professores bem qualificados, com uma boa estrutura física, né? Como eu falei também, tem os outros serviços, para que o aluno tenha realmente uma condição de sair daqui pronto para o mundo do trabalho, né? As inscrições são online, mas de forma presencial, os interessados podem tirar dúvidas e buscar apoio para realizar o procedimento. Outra novidade é a liberação na taxa de inscrição para quem possui Cade Único. A gente vai ter taxa de inscrição. Taxa de inscrição, o técnico é de R$ 40,00, para graduação é de R$ 50,00. Mas a gente vai ter um período até o dia 28, dia 10 ou dia 28 de outubro, para as pessoas cadastradas no Cade Único, que tem o NIS, poderem fazer a solicitação da isenção da inscrição. E aí não pagar nada dessa forma. É importante enfatizar que é o NIS do próprio candidato. Não é do pai, não é da mãe, é do próprio candidato. Os cursos ofertados neste processo seletivo são graduação para quem concluiu o ensino médio, ciências biológicas, física, geografia, gestão ambiental, agroecologia e gestão de turismo. Integrado ao ensino médio para alunos que estão concluindo o ensino fundamental, aquicultura, edificações, informática, meio ambiente e pesca. No subsequente, o técnico, para quem concluiu o ensino médio, são ofertados agropecuária, edificações e eventos. São 14 cursos, 6 graduações, 5 cursos de nível integrado, e 7 subsequentes, esses últimos dois, são técnicos. Um total de 570 vagas. Se está curioso, vai na nossa rede social, no Instagram do IFPA, vai no nosso site também, IFPA Campos Bragança, e confere lá os cursos, se identificar com algum. É só escrever e se tiver dúvida, pode nos procurar também. E aí E aí